Música Estamos concluindo em fase de andamento do ADM, DOCA, Rua da DOCA, estamos concretando a Câmara Fria, já estamos começando a ir para o salão. Graças a Deus, estamos conseguindo também dar andamento no telhado, com isso as condições climáticas não estão interferindo tanto. O maior objetivo, diante do que aconteceu com as condições climáticas, é entregar a obra dentro do prazo. Mas com apoio, grande parte de parceria também dos empreiteiros, esperamos concluir essa obra com sucesso. Música 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 Música